Olá, bom dia a todos! Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para mostrar para vocês um presente que eu ganhei de aniversário. Eu considero um presente de aniversário porque eu fiz aniversário no dia 12 de outubro. E o Cisney me presenteou aqui com essa buganvilha vermelha, que é a coisa mais linda, olha só. Parece um bonsai, né? É... o Cisney é do canal Nosso Fundo de Quintal. Convidar vocês para conhecer o canal do Cisney, o canal Nosso Fundo de Quintal. Tem um conteúdo muito bom, ele tem muitas amarilhas e outras plantas lá, que vocês vão gostar de conhecer e ver como cultiva, né? Mas vamos aqui à minha muda. Olha só, ele fez algumas podas aqui, ó, para ela poder caber na caixa, porque ela era bem grande. E ela tá parecendo bonsai, olha que coisa maravilhosa. Ele foi muito cuidadoso, muito caprichoso aqui embalar a planta, né? Vou tirar para vocês verem. Ela veio aqui dentro dessa sacolinha. Eu já tirei da caixa antes, né? Porque a ansiedade é muita. Olha aqui, ó, com todas as raízes, ó, perfeita. Ele fez as podas no galho, para deixar as raízes todas intactas, né? E olha que perfeição. Aí ela veio aqui, ó, nessa caixa aqui, ó, com essas espumas. Ele colocou essas espumas aqui para poder proteger a planta, né? Para não quebrar, o que eu achei muito interessante, né? Que assim a planta não sofre, né? Durante a viagem pelo correio. Apesar que ela chegou bem rápido. Aí eu vou pegar uma terra mais seca ali, gente. Porque aqui, graças a Deus, tem chovido bastante. Vou pegar uma terra mais seca ali que eu tenho. E para poder fazer o plantio dela. E vou mostrar para vocês umas novidades que apareceu nela aqui. Eu acredito que foi. Enquanto ela veio pelo correio. Porque não tem lógica, não. É muito novinho. Vou pegar a terra ali para a gente poder fazer o plantio juntos. E já volto. Aguenta a mão aí. Só um minutinho. Eu peguei essa terra aqui, ó. Já é uma terra estercada. E bem drenada. Ela tem uns pedriscos, ó, assim. Tem pedacinhos de madeira. Esterco de gado. Já estão a terra preparada já faz tempo. Mas aí como eu tenho a produção de humus aqui. Eu vou colocar um pouco de humus. Para dar uma turbinada aqui na nossa terra. Vou misturar aqui, ó. Vou pôr no chutômetro mesmo, viu? Eu não vou medir, não. Vou calcular mais ou menos aqui uns três punhados aqui. Aí vou misturar aqui na terra. Essa terra bem rica para ela. Apesar de que bugam a vira não é muito, né, exigente quanto a substrato, não. Eu acho que ela gosta de substrato bem drenado, né? Mas aqui já está estercado. Mas eu vou dar essa mistura aqui com... Misturar aqui um pouco de humus de minhoca. Para dar uma reforçada nessa terra. E eu acho que ela vai gostar. Aí tem esse... Esse vaso aqui que parece balde, gente. Mas... Não é balde não, viu? É um balde sim, gente. Um balde velho. Eu já tive uma planta aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, um bocado de pedra para fazer o treino. Para poder escoar a água, né? Porque planta... Toda planta gosta de água. Mas planta nenhuma gosta de ser encharcada, né? E aí aqui eu vou colocar a nossa terra. Gente, desculpa aí se a gravação não está ficando muito boa. Porque gravar sozinho e plantar com a mão só é difícil, viu? Para quem planta aí e grava com a mão e planta com a outra. Sabe como é que é difícil. Mas vamos aqui que dá certo, né? É só ter um pouquinho de paciência. Eu vou acabar de plantar aqui para mostrar para vocês a novidade que ela está trazendo aqui. Porque senão eu não faço nenhuma coisa nem outra. Gente, desculpa que eu estou tremendo aí, viu? Porque estou me mexendo aqui para pegar a terra. E aí a outra mão treme. Gente, ela é muito linda essa buganvilha, viu? Olha só. Coloquei aqui a quantidade de terra. É mais ou menos um meio balde. Aí vou colocar a minha linda buganvilha aqui. Vou centralizar ela aqui. Aí completo com terra. E depois o Sidney do canal Nosso Pundo de Quintal. Pode falar se eu estou plantando direitinho. Eu só estou fazendo alguma beceria, mas eu acho que não. Eu acho que eu estou plantando direitinho. Eu tenho uma ali. Eu plantei em uma terra igual a essa. Uma roxinha. Ela está bonitinha. Tem até florzinha. Está no balde também. Vou levantar aqui, gente, porque minha coluna está doendo. Eu não aguento ficar muito tempo abaixada, não. Mas, como eu estava dizendo, a outra tem até florzinha. No balde. Está a coisa mais lindinha. Bom. Vou completar aqui com terra. Deixa eu pausar aqui para eu terminar de plantar aqui. Já mostro para vocês como é que ficou. Prontinho. Terminei de plantar a minha buganvilha aqui. Olha só. Ela não parece um bonsai? Toda hora que eu olho para ela, me lembra um bonsai. Poderia até fazer um bonsai com ela, né? Porque com a poda que ela está aqui, daria para fazer um bonsai se ela estivesse em um vazio um pouco menor, né? Mas eu coloquei nesse balde grande aqui, gente, porque eu quero que ela tenha bastante espaço para crescer, porque futuramente ela vai para a frente da minha casa lá. E olha aqui, ó. As folhas. Todas saudáveis. Olha que bonito. Não tem nenhuma desidratada. E olha aqui a surpresinha que eu falei para vocês. Olha só. Olha aí os brutinhos. Olha que lindinho. Gente, meu celular não foca direito. Não, porque ele é um tantinho velho. Mas graças a Deus que tem ele para gravar, né? Então aqui, ó. Tem dois brutinhos. Olha que lindinho. Aqui, ó. Mais um. Olha que beleza. Olha a folhinha. Que fofinha, né? Então, ó. Ela está nesse balde aqui. Futuramente, como eu disse, ela vai para a frente da minha casa. Eu quero agradecer o Sidney mais uma vez. O Sidney, que é nosso colega de YouTube. É o... O criador do canal Nosso Fundo de Quintal. E mais uma vez, quero convidar vocês para ir lá conhecer o canal do Sidney. Viu? Sidney, muito obrigado. Que Deus multiplique para você aí, viu? É... Tudo de bom que você faz para as pessoas. Que Deus multiplique aí para você, tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho.